. 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 Tem mesmo Dasdor aí, ô galera Vai lá, se inscreve em nosso canal Comédia Monteirense, tamo junto misturado Dasdor, hein? Dasdor falou a verdade Tem criança assistindo Eu não disse a você, corre, ó galerinha Manda seus pais aí se inscreverem, viu Compartilhar aí pra assistir O episódio da gente aí que vai bombar, viu Vocês vão gostar demais Que Deus abençoe cada um de vocês aí, meus fãs, viu Um beijo Beato, eu não é com você do outro lado aí, viu Beato Ai, meu Deus, não vejo a hora dessa massa dar o ponto É mesmo aí, pessoal Se inscreve, curta, compartilha Indica, ajuda aí Eu não é, genio de Feptife É sim, Beato, é sim Olha, dá o like Curta e compartilha E vamos simbora, galera Vamos dividir aos quatro cantos do planeta Terra Né, badalho? Esqueça a novela, pessoal Não é, Toquinho? Deixa de conversa e solta o vídeo Valeu, meu artista Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Galinha 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 Corró O que é, geninho? Galinhaрост Não mexa não, não mexa não, deixa ela ai. Tira a mão, tira a mão. Uma galinha de angola. Tira a mão, sai, 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 sai. Uma galinha de angola, corrom. Uma galinha de angola, vigi Maria. Uma de angola ela. A galinha, galera. Galinha o que? Galinha de angola. E ela ta vindo na angola, fala o que? Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Ela, pega, pega corrom, para nós matar, para nós comer cuscuz, corrom. Eu venho aqui. Cuida não foge não, viu? Espera ai, espera ai. Uma galinha, corrom, uma galinha, corrom. Ei, dois não comer galinha. Isso é um galinho o que? Triste o rato! Desgamado! O rato tinha ficado até animado, meu Deus do céu! Ô, Jesus! Não come, não! Como o que? Vai comer caicará? Tu come caicará lá em tua casa, triste? Tu já viste nesse acampamento? Tem outra comida, não sei o que os cursos? Eu já estava até animado, galinha da Angola! Eu pensei, eu digo, meu Jesus Cristo! Hoje nós vamos comer pelo menos um carne, um negócio! Não, comer o que? Um coisco igual! Sei não! Bota-se embora para o acampamento! Vai! Pega essa desgraça da Sarapuca aí! Pega! Triste! Deixa a amada aqui! Deixa a amada aqui! Não traz a Sarapuca para o acampamento! Que isso é ignorante! Não é reclama não! Eu saí de acolá desesperado e deixei o tijolo para lá! Entendeu? Para ficar com essa galinha da Angola, galinha da Angola! Não dava nem um churrasco! Que dava um churrasco no que aí? É nome! Será possível que ninguém tem sossego aqui nesse acampamento? Esse é a Chibancado! Esse é a Chibancado das três portas! Deu um grito! Eu não liguei o tijolo lá! O homem! Arriscado! Queimar tudo lá na carreira lá! Pá vindo! Tem uma galinha da Angola! Uma galinha da Angola! Chegaram! Uma galinha da Angola aqui num canto desse! Tem! Tem! E outra coisa que eu vou dizer, olha! Seu bar todo esteve aqui e deixou um brinco brilhando, espelhando! Vocês com desmantelho de vocês! Não é bom eu não! Já estão lixos! É genio! É genio! Nem eu não! Nem eu não! É genio! Bota essa anapuca lá! Pega essa carroça e tira essa terra daqui! Tira essa terra daqui! Você escutou? Você está escutando o que ele está dizendo? Pega essa carroça e tira essa terra! Você sabe para eu, hein? Eu vou aqui buscar lá! Vai buscar lá! Quando eu chegar eu não quero nem saber! Olha! Tira essa terra todinha aí! É nóis! É nóis! Ele falou eu também! Falou! Você! Foi você! Esse puto de terra! Não! Eu vou descansar agora! Não! E vai sobrar para eu sozinho tirar essa terra? Vai! Que tu daqui é eu! Não é eu! Bora-se! Bora-se! Vai! Vai na frente! Passa! Essa tua roda está frouxa! Depois tu manda rochar essa roda tua! Vai! 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 Vai na frente! Vai! Vai! Eita! Eu estou arrumado! Olha o carro! Espera ainda! Espera ainda! Não é assim não! Eu estou arrumado! Eu estou arrumado! Minha vida agora! Vai! Beato! Olha para nós! Tira essa terra daí! Olha! Olha um pouquinho de terra! E ele disse que nós só almoço depois de tirar a terra! Está aí vendo? Hum! Diz que hoje tinha uma novidade! Diz que hoje nós se interessasse que hoje tinha uma novidade no almoço! Isso ele é o que? Eu não sei não! Quando ele tem essa novidade dele é umas comidas que eu nunca vi nem falar! Quando chega lá só tem cuscuz! Oxe! Vai! Bora! Bora! Bora trabalhar! Bó! Será que essa vida a gente vai melhorar? Vai! Vai! Um dia se Deus quiser ir nosso senhor! Tem uma cunha! No dia que eu casar com minha das dores! Abordona eu não! Eu falo nela! Os cabelos tudo isso! Olha! Tu vai abandonar eu não né! Eu não já lhe disse! É que tu quer? Eu já lhe disse! Que quando eu conseguir! Guazar com das dores! Você pode ter certeza que nossa vida melhora! Não vai melhorar! Não vai melhorar! Ei! Ei! Oi! Será possível que eu não possa sair! Vai trabalhar! Trepeça! É preciso eu voltar de novo! Se eu voltar eu joguei a lata nos pés! Agora se eu voltar de novo eu tenho que estar na tua lata na tua cabeça! Não acerta não! Nós vamos continuar! Ele tem bicho! Cota cilebrina! Nesse acampamento aqui tu já vi esse monte de nome! Rapaz! É tanto apelido rapaz! É rato moiado! É achibancado! É trepeça! Oxi! Trepeça! Esse nome é diferente! O que é trepeça corrom? Eu também não sei não! Quando o Biato chegar você pergunta a ele! Vai lá perguntar a ele! Pergunta a ele que eu não sei não! Nem foi ele que deu o nome a eu! Não! Vou perguntar agora que eu não... E tu vai deixar eu sozinho agora? Só para perguntar o nome? Vou perguntar! Pode ser alguma emergência isso aí! Alguma coisa! Vamos embora! Vou perguntar a ele! Eu sabia que ia sobrar para eu sozinho nesse acampamento botar essa terra todinha! O outro só por causa do nome dizendo que pode ser... Esse nome trepeça pode ser uma desgraça! Vem se embora genio! Não deixa eu sozinho aqui não! Eu vou desmanchar essa pá nos pinhaços desse infeliz! Hoje! Chutou para lá! Chutou para cá! Eita! Chegou! Eita! O que é? O que é? O que é? Por amor de Deus! Mentirão! O que é trepeça hein? Trepeça! É o que que é trepeça? Eu vou lhe ensinar! Vem cá! Fica assim! Passa uma meia aguazinha! Fica assim! Assim! Agora estica o pescoço! Que nem jabuti viu! Fecha os olhos! Lá vai viu! Vai! Trepeça! Isso aí é uma trepeça! Vai trabalhar jumento! Isso aí é uma trepeça! É! Isso aí aqui é uma trepeça! Vixe mano! Corró desgaste! Eita! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai! Ave Maria! Eita! Mas isso é um serviço da boy bom hein come! Vai! Tá! Eu vou meter! Ele não sabe atirar pedra! Vai ensinar aqui! Como é que essa tira pedra! Ele não sabe! O que foi todinho? Ensina a tirar pedra aqui! Isso é muito fácil meu filho! Bota uma pedra e isso aí é um giro aí! Vamos ali que eu vou lhe ensinar! Chega! Me acompanhe! Meu Padrinho! Oi! Eu pelei! Eu pelei! Mas não consigo! É fácil meu filho! Pega aí! Pega o cabo aqui! Bota uma pedra aqui! Vamos ver que Padrinho vai lhe ensinar! É assim! É o que homem? Cabra! Veio ser vergonha homem! O que foi? Atirando pedra do povo! Furou minha ladra! Veio safado! Não tenho o que fazer não! Você já avisa que eu quero ser pegando aqui! Você é manicácio! Veio ser vergonha! Quem manda aqui sou eu da minha parte! Você não sabe atirar pedra! Você aleja minhas pernas! Eu estou com uma aleijada! Agora a mão está sabinha! Veio! Veio! Veio safado! Solta essas pedras e bota brigadinho fora e venha! Desça! Solta essas pedras o que? Que você está defamando minha filha! Que a mulher de beira d'água será um socorro! Um sapo! Um homem que anoitece e amanhece! Quando não está mais eu, vai virar um pouquinho! E eu escutei na fazenda! Você! Não sei que diabo fez! Que investigador foi de boca aberta e você só dizendo! Ela é a mulher da noite! Mulher da madrugada! Sei lá noturna! Ela é a mulher da casa dela! Da luta dela! Do pai e do meu afilado! Se você está roubando cana aqui! Porque as canas eram partidas de cana! Você está pegando aqui um guará! Viá! Eu vou dizer ao seu superior que é você aqui! Fala! Você! Sei lá! Você! Minha filha é um pataco! 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 Você vai provar tudo isso! Eu provo! Eu digo porque eu provo! Eu vou com ela à vistolia! Você vai ter uma decepção se você levá-la! Sabe o que eu estou pensando? Você aqui não vai dar tempo com essa capela não! Primeiro te juro que você senta o dedo! Espera aí cachorro que eu vou... Espera aí! Eu vou matá-lo! Eu vou matá-lo! Eu vou... Eu vou... Eu vou alejar numa perna! Ei! Vai que bora ônubu véi! Vai que da mulher! Vai que bora! Bora tô aqui! Fazer cozimento pra levar essa perna! Carvão da mulher! Vai que embora! Toma a perna cachorro véi! Se eu tivesse armado você ia ver! Vai que embora! Deixa de zoada! Vai que embora! Cava flor! Cava flor! É tabebo! Cava flor! Cava flor! Bebe! Cachaça da molesta! Bora pouquinho! Pera aí véi! Sem vergonha! Vai botar a tua mordiça! Padrão de cana! Padrão de cana! Padrão o que cachorro? Eu te mato triste! Você tava de zoada, meu celeste, é de Deus! Mas de zoada é sua, varejo! Piato do inferno! É o que triste? Você é do inferno! Bora pro inferno! Vem! 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 Tchau! Corró! Corró! Oi! Corró! Oi! Eu descobri o que é até peça! É o que? Eu descobri! Descobri? Descobri! Graças a Deus! Me diga, me tira essa dúvida cardíaca em mim também! Agora é bom! É bom? Graças a Deus! Pelo menos é uma coisa boa! Tem a pluma! As curvas! Levanta a cabeça! Igual um caco de jabutinha, a cabeça para a folha! Peraí, isso aí eu atrepecei certo? É, eu atrepecei! Pense em comer cuscuz três vezes ao dia! Mas tem a pluma! Minha água! Minha água! Minha água! Minha água é aqui! A cabeça para a folha, igual um caco de jabutinha! Ó, te prepara! Vê se comer cuscuz três vezes! Fecha o zóio! Fecha o zóio! A ter pressa tá perto de chegar? Tá, tá perto, tá perto! Miserável das três portas! Você tem pressa! Você tem pressa! Você tem pressa! Você tem pressa! Vai! Calma! Vem, filhinho das costas que eu mandei! Vem! Vem! Descobriu! Descobriu! Quer ter pressa agora? Descobriu! Eu vou descobrir até pressa! No meio dos piaços, seu Bardi Suáde! Agora há! Descobriu! Música 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 Senhor Vem cá Quem teve essa bicicleta da Jury? Ela disse que sabia eu deixei ela Eu comprei pra você, Toquinho Eu tenho um bronquite danado, meu filho Tô me acabando Caí naquela poeira Você vai ser dono disso aqui, meu filho Calma, Padilha, calma, Padilha Vai, meu filho Ô situação danada Parece que eu tô com o bucho inchado É raiva Tá aqui, Padilha Eu não sei, eu nem comprei Então eu tenho um bronquite Eu acho que eu tô com o sentamento, meu filho Vou largar um pouquinho Vou enfriar com o ensinado que é bom Tá bom, Padilha? Tá, meu filho Sim, meu filho Paz Mas é bom Esse aqui é Zabumba Aquele que chama Zabumba O Padilha vai dar um Agora não sei, não, meu filho Não apagou o poço aqui Muito obrigado, meu filho Isso aqui vai ser tudo seu ainda Tem um pobrezinho do Gal Ficou encuíto com medo Dessa cachorrada que tá acontecendo aqui Eu tô melhorando mais, Tocuinho A garganta tá abrindo mais, meu filho A garganta tá abrindo mais, meu filho Cada vez sem vergonha Furou minha lata com a pedra Não tem o que fazer Esse bicho cachorro Ladrão Vai dar de conta da tua filha Cachorro véi Bicho véi Isso é vergonha Uma pessoa Vai buscar um balde d'água pra beber O infeliz vem furar lata Pra ninguém Negando uma seta Às pessoas E ainda dizer que eu vivo bebendo Não é que ninguém nunca me viu aqui Eu bebo Nunca, nunca ninguém me viu beber Eu tomo um negocinho pra eu ficar de fogo Vem 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 Chega que é peça Chega que é peça Chega que é peça Não é culpa não é minha não Não é culpa não é minha não É culpa não é minha não Eu perguntei pra ele o que era trepeça Ele foi me ensinar o que era trepeça O filho que você visse o que eu fiz Fez é engolir uma bala de jornal Foi Foi trepeça Foi Deixa o bichinho Deixa o bichinho o que miado Você viu o que ele fez comigo aqui Eu vou desmanchar nessa parte no meio das cortelas Mas ainda vai ser a primeira carroça desse tempo Por que eu fiquei querendo pegar ele Por que com esse negócio que você chamou de trepeça Eu fui perguntar pra ele o que era trepeça Queria que você visse o que ele Essa é a primeira das ultimas hoje do dia Você ensinou ai do que? Do trepeça Ensinei Daqui a dia que você ensinou a eu Trepeça, né? Tá vendo ai? Só sobra pra eu Só sobra pra eu Só sobra pra eu Também tá com fácil uma régua nesse cara Ui não Aqui nesse cabareco Trepeça Trepeça Olha ai é burro Olha ai é burro e besta piato Bora Vamos deixar as conversas em volta de trabalhar Já tá bom Já tá bom Tá bom por longe hein? Não senhor Vai tá meio lanchinho na cabeça Não é? E sai gritando Não Não Eu iPhendo Ai way theirs piece Fica quieto O que? O que? Aaaaaah Chama de novo? Chama de novo Paguei, Paguei por leio Vamos trabalhar Ah, vai trabalhar? Brincadeira é muito bom. Biato, vamos deixar de brincadeira e vamos falar sério? Vamos falar da melhor hora do dia. Hoje é o que hoje? O amor é o que? Ah, ninguém é de fé, meu filho. Hoje a gente vai ter churrasquinho. É o que? Churrasquinho. Brincadeira é o que hoje? Churrasquinho. Eu dei um burinho da língua agora, eu quase choro um pedaço. Pode trabalhar bem direitinho para poder comer. Vamos embora, Genildo. Vamos botar para atorar. Eu escutei bem. Churrasquinho hoje. Churrasquinho, churrasquinho. Só me dá forqueza nas pernas. Genildo, Genildo, Genildo. Olha, está vendo aí? Fala numa comida mais forte. Genildo, Genildo, Genildo. Genildo, 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 Genildo. Bora, bora, bora. Se ele vê você de maior, não faz mais não. É um peixe. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Não, não, não. Não tem mais do plástico, não tem mais do plástico. Vai, bora, bora, bora. Música Essa fraqueza eu vou tirar. Eu vou comer mais que você, eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido de você comer mais que eu, eu ainda vou deixar você comer mais que eu, eu duvido. Ei, vamos buscar água agora para ir amolecendo o barro. Tá certo, tá certo. Vamos, deixa tudo cheinho, tudo direitinho aí que eu... Tira o zóio, tira o zóio, tira o zóio da carne, tira o zóio da carne, tira o zóio, tira o zóio. É carne mesmo, é carne. É carne, é churrasco, bora pegar água, bora pegar água, bora pegar água. Bora, chega aqui, chega aqui. Bora, 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 bora seu barro, bora. Bora, 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 bora. Eita, ovo, velho. Festa. Tá mesmo no ponto. Aqui é só botar os temperos agora. Um pouquinho de comer. Olha o cheiro. Eita. Vou botar também um pouquinho desse tempero baiano. Olha. Hum, que cheiro. Pouco sal, porque eu tenho minha pressão meio atacada. Pronto, agora é só mexer. Mexendo. Agora, pronto. Eita. Olha. Surpresinha boa. Olha. Menina. Olha que coisa linda. Vou fazer. Vou fazer dois de pizza. E vou fazer um de porco. Outro de boi. É porque carne de gado tá muito caro. Pra pessoa tá... Assim... Tem que ter economia. Eita. Vou fazer pra aquele corró de frango. Porque ele... Ele é uma pessoa que não trabalha pouco aqui. E tem direito de comer uma carne fraca. Agora, aquele galego. Eu vou fazer um bem caprichadinho pra ele. Pronto. Eu vou botar nesses dois aqui pra assar. Eita. Olha. Ó. Ó. Ó o cheirinho. Eita. Que maravilha. Fazia tempo que eu tinha um peito de churrasco. Agora, aqui eu vou fazer. Galego, eu vou... Eu guardei mesmo uma picanha. Guardei mesmo uma picanha. Que é pra fazer pra aquele galego. Bicho, velho. Isso é vergonha que não... Não faz nada. Olha como esse ficou bonito, menino. Um chão de dentro. Fazia que eu... Eu quero que aquele... Aquele rato muiado vai ficar com inveja quando vê esse... Esse espeto só pro galego, olha. O bichinho trabalha demais. Isso aqui é carne de shike. Olha. Eita. Mas também o galego agora vai... Sem osso, hein? Eu não. Eu tô fazendo um regimezinho. Eu vou comer só um franguinho assado. Tá bom demais. Todo dia. Eita. Vou botar o meu aqui. Eu gosto do meu meio sapecado. Agora o desse galego... Eita. Já tá pregando, olha. Eita. Como tá lindo. Olha. Esse... Esse aqui é o do galego. Vem de maria. Vou até achatar assim. Porque shake é bom. Uma shakezinha bem fininha. Bem fininha. Que nem mamãe fazia. Eita. Pronto. Agora aqui é só esperar chegar. Olha como já tá ficando bonitinho. Já tá adorando. Comer. Eu quero um pouquinho. Eu gosto de comer umas carninhas fracas. Vou guardar um. Tô com medo de madrugada. Eita. Espera aí. Deixa essa aqui que depois eu vou fazer com dois. Que é pra corral ficar com bem muita... Inveja. Eu bato corral do coração com esses pentinhas hoje. Deixa eu botar aqui. Fogo embaixo. Bora, bora. Olha o chico. Olha o chico. Olha o chico. Meu falo não me engano não, Corrofa. Ué? É. Bora, 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 bora. Chega. Pega os platos aí meu filho. Espera aí sentado que tá já saindo, viu? Tá bom, beado. Tá bom. Bora agora. Esse é o meu. É tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Deixa de tudo. É tudo mesmo. Isso. É tudo um tamanho só. Chega pra cá. Chega. Deixa de ter os platinhos. Vem que embora. É tudo um tamanho só. Senta aí. Senta aí, Genildo. Senta aí. Genildo. Oi, Corrofa. Meu pensamento tava longe agora. Tava longe. Olha o cheiro, olha o cheiro. Não, você viu o cara viaja, viaja, viaja no tempo. Já comei churrasco alguma vez? Não, Corrofa. Não tenho comido não. Tudo tem a primeira vez. Tudo, tudo tem a primeira vez. Vamos rezar, agradecer. Vamos agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade que ele tá nos dando. Exato. Nós abandonamos. Oi, Galego. Sai do churrasquinho. Pronto. Oi, Corrofa. Oi, Corrofa. Pronto, hein. Compensação por ter trabalhado tudo direitinho. Olha. Esse aqui é o seu. Não coma não. Deixa esfriar um pouquinho, viu? Telha a mão. Telha. Telha. O meu será que alguém você comeu amanhã? Sai daí. Sai. Está espalhado pelo seu. Será que é mesmo o tamanho do teu? Vai aqui, o seu é de frango. Você é uma pessoa fraquinha. Vai comendo um espetinho de frango, viu? Biado. Biado. O que é isso? O seu é de frango. Já pode comer? Genildo! O que foi? Já pode comer? Genildo! Genildo, o teu é de que? Não sei não, eu só sei o que eu estou a comer. Tem gosto de que? Genildo! Desse da agonia! O teu tem gosto de que? Tem gosto de carne. É de carne, mas tem gosto de cuscuz. É isso que eu estou achando estranho também. É um gosto de massa, azeda. Deixa de ser bem, isso é carne. Só tem um gosto de cuscuz, mas não é cuscuz não. Isso é carne. Acho que eu não vou nem comer, vou guardar para amastar. Me dê, me dê. Como? Isso é cuscuz. Isso é charco! 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 Mas é muito mal agradecido. Uma pessoa que nem eu fazia o dia todo na beira de fogo passar um pedacinho de carne para eles comerem e não comem. Nós estamos acostumados a comer carne. Tá bom, Genildo? O senhor é charco! Olha menino, não é? Comendo de moçada, não é? Beato, isso não é carne não. Isso é cuscuz. Isso é cuscuz, Beato. Isso é carne não é cuscuz. Isso é carne não é cuscuz. Isso é carne não é cuscuz. É carne, varia de cada pessoa. Tem pessoa que come com carne, tem pessoa que come com cuscuz. O que vale é a intenção, né? Toma todinho, viu? Eu fiz um grande aí para você. Estou vendo, mas isso é cuscuz. Não, isso aí é cuscuz. Não, isso aí é cuscuz. É cuscuz. Eu não quero não. Bem que o Jorge disse que estava certo, isso é cuscuz. Eu não quero não. Coma sozinho. Não quero não. Mas menino, mas é muito engraçado. Não é? Ai! Você vai comer sozinho esse cuscuz com gosto de carne. Agora tem uma coisa. Agora foi uma bofada, viu? Eu me dando se nas costas dele não tiver o nome. Vou aí, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchau. Bom dia, doutor Aluri. Bom dia, doutor Aluri. Vai, doutor Aluri. Bom bem, bom dia, Barthorio. Você tem alguma novidade do síndrome de baixo do bolo aí? Ainda não, doutor Aluri. Estou avaliando. Mas, Bartorio, você está perto do fardo. Tanto que eu confio em você, Bartô, você não tem nenhum suspeito, Bartô. Pode confiar em mim, doutor. Eu já tenho um suspeito do nome Corrópio. Conhecer o Rato Molhado. Segundo informação de um amigo dele, ele passou a noite fora do apartamento. E tu tá esperando o que pra pegar esse indivíduo chamado Rato Molhado? Vai buscar o campurão que eu vou agora preparar o mandato de prisão dele. Dessa vez, vai mais dois. É pra já, Lúcio. Ordem dada, ordem cumprida. É pra já, Lúcio. 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 Obrigado.